O 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 Agora é a nossa vez Vem, vem, vem comigo, nido de bambu Yabade, ia, 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 ia Yabade, ia, 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 ia Yabade, ia, 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 ia Yabade, ia, ia Bambu vai cantar Em cima! A lenda lua de África vai repetir Na tua pele negra Somos herdeiros de Alarquim de Oió O elo maior com a natureza Olhar de serpente Nobreza da raça Que quebra corrente E não se entrega, não Em alma, a leitinha de um leão O brilho! Os olhos, o fogo ancestral Alumeando o ritual O céu e o mar O rio e a rei Se unem pra te proteger Oh, oh, oh Calum, grato É um clamor Por cliente e maré Que dança em maré Balança o cubelo Velho piscorreiro da desigualdade Oh, oh, oh Calum, grato É um clamor Por cliente e maré Que dança em maré Balança o cubelo Oceano inteiro é branco de saudade Oh, oh, oh O braço de Agotini e Guava A minha mãe na erva 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 Cava camelo e o cobre A maris é o meu neve Ele está no quarto de terê Seguindo! 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 Em devoção eu vou A ueba no altar da ginga Toque de cabaço enfeitiçado Eu quero ver o negro ser corrado No corão da fé Oh, 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 oh Leva a pé pé Meu afan do mar E eternidade em campeão do mar Yabadei, yaiá, 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 yaiê Yabadei, yaiá, yaiá Yabadei, yaiá, 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 yaiá Yaiá, 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 yaiá Ainda a lua de África Vai refletir Na sua vermelha Som de vento Onde na pancó Onde na pancó Onde na natureza Mulher de serpente No peito da terraça Que quer da corrente E não se entrega, não Tem a valentia de um leão Brilhou Nos olhos do fogo ancestral Alumianza e do alto O céu e o mar Ouro e aê Se unem pra te proteger Oh, oh, oh Capugueto É um clamor Minha bateria Minha bateria Que dança é maré Vai dançar o canconeiro Velho prisioneiro Da vizinha Volagem Oh, oh, oh Calugueto É um clamor Por mim Minha bateria Maré Que dança é maré Vamos tudo ver Oceano inteiro É pronto de saudade Oh, oh, oh O gato Debotim É guapa Rainha, mãe Nae, no adão Alô Calando a vilão de escurei Palmares é um bebê Sem festa No quarenterê Alô, meu presidente Mas é do rei Se tem que ter a força Que dança é força Aueba do alto Da gica Tô aqui de capaz Enfeitiçado Eu quero ver O negro ser colorado Minha comissão de calão É Oh, oh, oh Aquela é a força Deuda de fé Eu afando o mar E eterniza esse campo Oh, oh É Carlei Carlei Aí Carlei Catholic Então que você que vai cantar Vem comigo